Música Sim Música Qual o nome da pessoa que faleceu aqui nessa casa? Qual é o nome? Estevam Estevam? 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 Estevam! Estevam? 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 Tem bastante santinho de igreja aqui, né? Seja bem-vindo ao nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixa o like, comenta muito. Estamos aqui procurando casas abandonadas, encontramos uma casa abandonada que tem umas construções atrás da casa também. O cachorro está espiando nós. E assustado ainda. Tem um cachorro espiando nós ali. E é isso aí, rapaziada. A gente não sabe a história da casa, o motivo do abandono, coisa arada. Mas vamos fazer aquela investigação top. Ajuda a gente com o like que a gente está andando já mais de uma hora atrás de lugares novos para o canal, beleza? Então vamos parar de enrolação e bora lá. Com boné. Com boné, sem boné. Sem boné. Bora. Olha, rapaziada, a casa que a gente achou é essa aqui. Dá para ver que arrancaram, só deixaram a janela do lado. Por essa janela do lado dá para ver que é uma casa bem antiga, deve ter os seus 100 anos, eu acho. E as outras aberturas foram arrancadas. É um espelho aquilo lá, não, né? Ah, a janela. O que foi? Fiquei enrolaçada. Fiquei enrolaçada com os cabelos. Sem essa... É, assoalho aqui. Arrancaram o assoalho e tudo isso. Geralmente nessas casas antigas, rapaziada, o pessoal costuma arrancar o sualho também para ver se tem ouro, né? Porque antigamente... É bem antiga. Não me corta. Porque antigamente, né, eles botavam ouro, coisarada, né? Aqui tem um tração. Um tração do que lê aí. Eu não. Ué, não quer trabalhar? Não, não quer ser do meu. O que é? Agora quer ler. Agora quer ler. Teto leio isso aí, pelo amor de Deus. Vai me dar um alvoroço, já. Ó, aqui dá pra ver que... Fígado. Meu fígado. Meu fígado. Dá pra ver que tem roupas... Deve ser moradores de ruas, né, rapaziada? Que passam a noite aqui. Geralmente essas casas do lado da BR. Cachorro gigante, olha ali. Cachorro. Olha lá. E geralmente, né... Essas casas... Na beira da BR. Os moradores de rua... Usam como... Pra dormir, né? Cês tão vendo o barulho é... Carro passando. Ó a janelinha que eu falei. Essas janelas... Geralmente, né... São de casas... Beirando, sem ano ou até mais. Igualzinho naquela casa do meio de eu calipiar... Que não tem mais calipiar. Ah. Feio. Ah, eu pisei aqui e afundei, rapaziada. Oi. Você acorda esse trem aqui, hein? Rapaziada, lembrando, né... Olha só os tijolinhos. Hoje tu tá cortadeira, né? Tu tá que é uma motosserra. O cara quer falar, tu se intromete. Não vem pra cá de novo, não. Você parece que é burro, rapaz. Não tô falando. Então, rapaziada. Geralmente, né... Toda casa que tem um fim... Tem um começo. Toda casa que começa... Tem uma história. Toda história... Tem a sua... História. Não, o que eu quero dizer? É o que a gente, às vezes, não sabe o que aconteceu na casa, entendeu? Às vezes pode ser... Uma tragédia aconteceu aqui e a gente não sabe. Por isso que a gente vai ligar o split box, K2. A gente pede licença. Ó, aqui dá pra ver um roupeirinho. Armáriozinho, né? Bem antigo também. Ali atrás tem um fogão a lenha. Então, agora a gente vai lhe mostrar a parte que tem o fogão... Martes, olha lá. O fogão a lenha. Rafael passou a câmera porque ele mexe demais a câmera. Não sabe gravar. Não sabe fazer nada. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho pra mostrar aqui, ó. Ô, moço. Oi, moço. Fogão a lenha. Olha o bondo. Oi, oi, oi. Eu sinto feio. O que? O que foi? Não sei o que eu fui valendo. Uhum. Sai, cara, da frente. Não tem que dar um bate. Eu acho que era tipo uma cozinha, né? É, uma cozanha. Uma cozanha. Eu falei cozanha. Uma cozinha separada, gente. Era muito típico isso antigamente. Eles faziam quartos, sala, pá. E a cozinha eles faziam separado justamente porque era fogão a lenha. Não, e pegava fogo direto, né? Então, pra não pegar, queimar a casa, queimava só a cozinha. É, era típico da época de fazer sempre a cozinha separada. E eu acho massa. Ali, de certa era a pia. Olha só. 1.630 esse carregador, gente. Carregador isso aí? É. Mas tem isso. Eu acho que era a tomada do fogão a lenha. Ah, vai tomar. Deixa eu sair daqui. Os mosquitos estão me comendo. Ah, Rafael. Bem feito. Foi tentar me assustar. Eu vou ver no pescoço. Olha, o mosquiteiro tá... Uhum. Eu vou passar o K2 aqui. E olha só. A cozinha era de piso. E ali a área. Mas o restante aqui, ó, era sualho. O banheiro também era de piso. Aqui é o banheiro. Se tiver algum espírito aqui, precisa de ajuda. Olha os arrepiados. Você está arrepiada? Uhum. Olha aqui. Gente, é líquido. Olha aqui os meus braços. Para ajudar, tá bom. Não sei o que aconteceu... Banheiro bem grande. Não sei o que aconteceu nessa casa. Mas... Estamos aqui... Para ajudar. A casa precisa. Os celulares já estão no modo avião, tá? Então, se o K2 acionar... Pode ver, ó. O celular perto não aciona. Quando está no modo avião. Beleza? Vocês viram os tijolinhos bem antigos, ó. A gente vai... Passar o K2. Para ver se a gente consegue... Alguma... Manifestação, né? Bastante carteira de cigarro. Se tiver algo aqui que queira mostrar que... Por algum motivo você está aqui. Ou precisando de ajuda, faça algum barulho. Ou chegue próximo a essa caixinha que está aqui na minha mão. Acabei de ler o negócio aqui. O que? Guardião. Guardião? Onde? Ah, um bagulho de cavalo. Achei que estava escrito na parede. Não, mas bem na hora que você falou de ter alguma coisa que está aqui, por algum motivo, não sei o quê. Tu leu ali, Guardião. Galera, vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar nessa casinha, mas tem uma construção lá atrás também. Tem. A gente vai lá dar uma olhada lá. Vê se o K2 vai dar sinal lá, coisa do tipo. Vai. Sença. O K2 não deu nenhum picuzinho ainda. É como a gente sempre diz, né, rapaziada? Nenhuma casa é abandonada sem motivo, tá ligado? Hoje eu estou bem poético. Então, cada abandono tem sua história. Cada história tem seu motivo. Não é, ô, Ana Paula? Vamos lá agora gravar lá atrás, ó. Parece que era, eu acho, aqueles bagulho de fumo, né? Eu não sei. Né, aqueles bagulho de fumo? Eu sei. Ó, aqui, ó. Tinha um curral, ó. É de porco? Ó, que massa. Será que não tem nenhum espírito de porco aqui? Não, a mãe falava, tá ligado? Aham, eu sei. Aqui em SC, rapaziada, tinha uma gíria. Quando a criança se incomodava muito, ela falava, ui, parece que tá com espírito de porco. A mãe falava isso direto pra mim, não sei porquê. Vai saber, né? K2 aciona aqui. Um curral, rapaziada, dá uma portinha, tudo. Dá pra ver que a pessoa aqui gostava de animais, né? É. Tinha um curral lá, tinha fumo. Será que era aí, ó? Acho que era um engenho. Sei lá o que que era. Estamos indo pra descobrir. Mas é grandinho. Estranho. Sem pé nem cabeça. Tinha uma chaminé lá em cima. Amor, é de mandioca. Era alguma coisa de mandioca. Ou aipim, macaxeira, como é que vocês quiserem chamar. Ui! Mano, é muito pernilongo. Tô toda mordida. Toda picada. É, alguma estufa, né? Uhum. Vem, filha. Ai, não vou, não. Então dá aqui pra falar. Toda picada. É, tem uns negócios de, tipo, isopor aqui. Muito mosquito aqui, galera. Tu é louco. Só não tem mais nada ali pra trás. Fui. Zap Pro. O que que é isso? Ah, isso aí é pra... Tem um WhatsApp normal e tem um WhatsApp que ali é Pro, entendeu? É a mesma pesa do local da descuidão. Ah, entendi. Ó, aqui tem uma roça, né? Nada a ver o que eu falei também, porque tem a roça de mandioca aqui. Tem uns pés de mandioca. Ah, aqui eu acho que era tipo um... De fumo mesmo, tá ligado? Pois é. Lá na casa é muito barulho de carro, tá ligado? Uhum. Liga aí o spirit box. Ih. Liga aí o espírito. E se tiver algum espírito que queira se aproximar aqui do K2 pra mostrar, pedir ajuda. É só chegar próximo a essa caixinha aqui, ó. Eu até queria fazer um xixi vendo ainda. O K2 aqui atacou e eu mudei de ideia. A gente vai pra lá por causa que o mosquito tá comendo o nosso tobo aqui. É, tá bom. Verdade? Coisa incrível. O mosquito da roça não é brincadeira não. Não. Né? Já liguei o spirit box, tá? Olá. Eu gosto de deixar o spirit box ligado um pouquinho, rapaziada. Porque aqui é do lado da BR, então, pode atrair espíritos acidentados, coisa do tipo, tá ligado? É. Nossa, eu senti um cheiro de álcool. É. Oi. 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 Ruim. Rapaziada, muito mosquito aqui. O mosquito me deu na boca. Puta merda, tá? A bochecha também. Quantos espíritos tem aqui no local? Vou deixar o K2 aqui em cima da porta. Caso você queira mostrar que está aqui, só chegue próximo ao K2 ali, tá bom? Acione ele. Deixa eu tentar fazer aqui no banheiro, que é menos barulho. Traz o K2 lá, né? Tá lá em cima da... Da porta. Vim para um lugar aqui que é melhor para a gente se comunicar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ana? Inês. Inês. A Inês já está presente? A Ana que você está falando é essa que está aqui na minha frente? Você conhece ela? Ana, vem aqui comigo. Vai coçando as minhas costas que o mosquito está... Já temos algumas certezas, certo? O quê? Aqui morava o nome. Claro. Por quê? É... Gremista. Às vezes é um... Bem devoto aos santos. Por quê? Começando a santinha no chão, mas o senhor... Tem. O senhor, você não sei, a gente... A gente vai vê-la. É... Sim. Quantos espíritos tem aqui nesse local? Ana. Oi. Ana. Ana. É a Ana que está aqui. Sim. Consegue chegar próximo com o K2 que está na mão dela ali? Sim. Muito barulho de carro. É muito ruim fazer o Spirit Box aqui. É... Tem algum espírito aqui precisando de ajuda? Sim. Tem. Quantos? Quantos? Aconteceu alguma coisa ruim aqui dentro dessa casa? Aconteceu sim ou não? Sim. Alguém faleceu aqui nessa casa? Sim. Sim. Qual o nome da pessoa que faleceu aqui nessa casa? Qual o nome? Estevam. 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 É porque... Não sei, eu ouvi, mas não é. Tem um papel lá do ultrassom que está com Estevam. Estevam. Mas não sei se... Eu ouvi também ali falar. Estevam. Alguma coisa parecida? A Ana, rapaziada, viu que no ultrassom estava escrito Estevam. E depois aí, na hora de editar, eu vou ver se no Spirit Box falou Estevam. É... É o Estevam que está aqui? Tem vários. Tem vários? Tem, né? Tem algum que veio da BR aqui que sofreu um acidente? Sim. Eu posso fazer uma oração para vocês? Isso. Se não tiver. Talvez. Amadurecer E depois Vem novidade Pra você Eu cuido De ti Eu cuido De ti Descansa Em mim Comece a sorrir E com essa oração vocês aproveitem Os seres de luz A mentora Inês Pra ir pra luz, tá bom? Na minha opinião é um casal de dois É, tem umas coisinhas Toalhinha bem antiguinha, né? Aquelas de crochê É um casal de doze Que morava aqui Se você quiser chegar próximo Do K2 Aqui ó Que está aqui na frente Pra gente conseguir cap... É um casal bem religioso Com bastante coisa de dízimo Bem católicos Bem católicos Era um casal que morava aqui Vocês eram bem devotos Tem bastante santinho de igreja aqui, né? É Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que perigo Olha aí É vidro Chegou a cortar Meu Deus Olha o K2 Ah não Achei que era o K2 acionando Era o negócio Piscando Olha aí Que perigo Rapaziada Se está de chinelo Estamos aqui Pra mostrar Para o pessoal Que realmente Sobrenatural existe Vocês conseguem De alguma maneira Mexer a janela Ou coisa assim Ou algo do tipo É difícil Mentor Inês Tem algum espírito aqui Já preparado Pra ir pra luz Ah, tem eu Qual o seu nome? Vem ver Que bom que você encontrou O caminho da luz Estou muito contente Desapenha tudo Que está aqui Tá bom? Deus é amor Vocês merecem Ir pra luz Tá bom? Isso Amém Glória Nossa Cara Me arrepiai tudo Agora Glória Amém Vocês estão vendo A luz Já Tô Mano Claramente Falou Falando Amém A gente vai encerrar Aqui o Spirit Box Tá bom? Muito bom Saber que a gente A gente ajudou vocês Junto com os mentores Espirituais Os seres de luz Seres socorristas Mentor Inês Posso finalizar Spirit Box Sim K2 não deu nenhum sinal hoje Foi Peps Cola Nossa Será que é antigo galera? Olha só Peps Cola Qualidade Que peps? Não é? Pepsi Pepsi Então Pepsi Pepsi Cola Pepsi Cola Pegasse na minha pingola Vou cortar isso do vídeo Não vai não Olha Pega aí Rapaziada É muito ruim Fazer Investigação Na casa Ao lado da BR Pelo motivo de não Escutar direito Por causa O barulho dos carros É muito forte Mas pelo que eu entendi Ali Eu acho Deu uma comunicação Bem legal E o K2 Não acionou Na casa Mas É interessante A gente visitar Esses lugares Novos Pra trazer pro canal Um raio X Ali Do que que é? Paleta? Não sei 4K2 É no raio X Então é isso rapaziada A gente vai atrás De lugares novos Agora Espero que vocês gostaram Do vídeo Não esqueça De se inscrever Deixar o like Comentar 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 E tamo junto Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintal